Um recanto residencial em plena metrópole. O Világio Quadrifólio foi feito para você, que vive numa cidade como São Paulo, onde negócios e oportunidades não cessam, mas ainda assim não abre mão de estar junto à sua família, em um dos bairros mais tranquilos da cidade. Por isso o Világio tem um projeto moderno e cuidadoso. São apenas seis casas independentes em um condomínio repleto de segurança e privacidade. Com guarita blindada, possui toda a tecnologia para a sua segurança, 24 horas por dia. A partir de 400 metros quadrados de área privativa, todas as unidades contam com hidromassagem na suíte Master, além de aspiração central, sala automatizada e aquecimento solar. Localizado no bairro mais arborizado de São Paulo, o Világio está a um passo de tudo. São escolas, shoppings, restaurantes e muito mais. Morar em São Paulo pode até ser uma loucura, mas no Világio a sua família tem tranquilidade e segurança garantida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto